Vamos multiplicar 1,21, ou 1 unidade e 21 centésimas, por 43 milésimas, ou 0,043. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Imaginemos um exercício muito semelhante, mas sem as vírgulas. Suponhamos que queríamos multiplicar 121 por 43. Isso nós sabemos fazer. Vejamos este exercício primeiro, como se fosse uma espécie de simplificação. Depois, vamos ver como chegar deste produto a este produto. Podemos começar por aqui. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 121 é 363. Agora, passamos para a casa das dezenas. Aqui temos 40. Uma vez que se trata da casa das dezenas, pomos um zero aqui. 40 vezes 1 é 40, 40 vezes 20 é 800, 40 vezes 100 é 4 mil. Já vimos como fazer isto em ocasiões anteriores. Agora é só somar tudo isto. E dá, e dá. Vou usar outra cor. 3 mais 0 é 3, 6 mais 4 é 10, 1 mais 3 mais 8 é 12, 1 mais 4 é 5. Portanto, 121 vezes 43 é 5.203. Como é que isto nos pode ajudar a calcular este produto? Para chegarmos de 1,21 a 121, tivemos de multiplicar por 100. Deslocámos a vírgula duas casas para a direita. E para chegarmos de 0,043 a 43, o que fizemos? Deslocámos a vírgula, multiplicámos por 10, 100, 1000. Multiplicámos por 1000. E para chegarmos deste produto a este, ou a este, tivemos de multiplicar por 100 e depois por 1000. Então, para voltarmos a este produto, temos de dividir. Temos de dividir por 100 e depois dividir por 1000, que é o mesmo que dividir por 100.000. Vamos fazer isso. Vamos reescrever este número. 5.203. Vou escrever assim para que fique ainda mais alinhado. 5.203. Podemos imaginar uma vírgula aqui. Se dividirmos por 100, vejamos, dividimos por 10, dividimos por 100, depois temos de dividir por 1000. Dividimos por 10, dividimos por 100 e dividimos por 1000. Então, a vírgula fica aqui. E já está. 1,21 vezes 43 milésimas é igual a 0,05203. Esta é uma forma de resolver o exercício. Multiplicamos os dois números como se não tivessem casas decimais. Depois, contamos o número de algarismos à direita da vírgula. Como podemos ver, há 1, 2, 3, 4, 5 algarismos à direita da vírgula. Assim, no produto, deveremos ter 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. 5 algarismos à direita da vírgula. Porquê? Porque ignorámos as vírgulas e fizemos de conta que isto era 121 vezes 43. Multiplicámos isto por 100 mil. Por 100 e por 1000. Para chegarmos do produto obtido sem as vírgulas àquilo que pretendemos com as vírgulas, temos de dividir por 100 mil. Multiplicar por 100 mil é o equivalente a deslocar a vírgula 5 casas para a direita. Ao dividirmos por 100 mil, deslocamos-la 5 casas para a esquerda. Dividimos por 10, dividimos por 100, dividimos por 1000, dividimos por 10 mil e dividimos por 100 mil. Seja como for, já está. Este é o resultado. Seja como for, já está.